Olá amada, no vídeo de hoje eu quero compartilhar com você sobre como fazer um meio-dia dedicado ao Senhor separar meio-dia do teu tempo para estar na presença do Senhor eu falei sobre isso num vídeo anterior sobre devocional criativo eu vou deixar marcado nesse cardezinho aqui se você não assistiu e nesse vídeo eu falei sobre separar meio-dia para o Senhor e algumas meninas ficaram interessadas em saber como fazer isso, como separar esse tempo o que fazer durante esse tempo então como vocês sabem, essa é uma dica desse livro aqui Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta, editora CPAD e nesse livro, essa proposta da autora é uma proposta realmente desafiadora para muitas de nós mas que traz um benefício maravilhoso claro que como eu disse no vídeo anterior nem todas nós mulheres temos como separar meio-dia para estar com o Senhor dependendo da realidade de cada uma isso principalmente quando se tem bebês então fica muito difícil quando você tem um bebê que você ainda amamenta você não tem como se separar dele por meio-dia, por um período de 6 horas por um período de 5 horas mas se você consegue, se você pode, mesmo que você tenha filhos um pouquinho maiores com sabedoria eu tenho certeza que você vai conseguir adaptar isso à sua realidade e vai começar a acolher os benefícios então vamos às dicas de como passar meio-dia na presença do Senhor a primeira coisa que eu quero começar é compartilhando com você uma citação de E.M. Bowles que está no livro que diz o seguinte o conhecimento a respeito de Deus não pode ser alcançado com pressa ele não concede seus dons aos que o buscam com impaciência e casualmente estar a sós com Deus é o segredo para conhecê-lo e receber sua influência por isso, minha amada, não tem como nós, como mulheres desejarmos mais intimidade com o nosso Senhor se nós não dedicarmos tempo para estar com Ele claro que isso não significa que você só vai alcançar isso se você separar meio-dia seu para estar com o Senhor mas você precisa ser intencional como eu tenho insistido com você durante esse ano separe um tempo para estar com o Senhor separe um tempo para buscá-lo de forma mais profunda aqui no canal eu já dei diversas dicas diversas sugestões para que você possa estar aumentando o seu tempo com Deus e buscando conhecê-lo mais a fundo e hoje nesse dia o desafio realmente é um pouco maior mas com certeza também mais abençoador e a primeira dica que eu vou deixar para você é encontre um lugar livre de distrações certamente quando você precisa passar um tempo em oração leitura da palavra e na presença do Senhor você não vai conseguir fazer isso tomando um café na hora do seu horário de almoço numa praça de alimentação do shopping isso não vai acontecer mesmo na sua casa quando os filhos estão em casa não tem como você separar muito tempo para ficar na presença do Senhor porque as distrações vão estar ali sejam os filhos, seja o telefone, seja uma música enfim tente encontrar um lugar livre de qualquer coisa que vai te distrair de estar com o Senhor desde a casa de um amigo que está de férias e você pode pedir a chave para ficar lá por um tempo seja a igreja a igreja pode ser um lugar muito bom quando você sabe que ali não vai ter programação que vai estar aquele ambiente quieto você pode até mesmo reservar um quarto de hotel por que não? chegar, fazer uma reserva e ficar ali naquele lugar com o propósito de estar a sós com o Senhor o objetivo aqui é ficar livre de distrações a segunda coisa que você precisa fazer é leve a Bíblia, um bloco de anotações, um lápis e uma caneta com certeza nesse momento que você vai estar com o Senhor você vai desejar anotar algumas coisas você pode levar nesse seu caderno ou fazer durante o seu tempo com o Senhor uma lista de oração louvoras que você deseja entoar para o Senhor ouvir você pode usar esse caderno para registrar alguma oração específica durante esse tempo que você vai estar com o Senhor você vai desejar registrar orações durante esse tempo específico que você vai estar com o Senhor então já coloque na sua bolsa, sua caneta, um caderno de notas sua Bíblia, um lápis, uma borracha qualquer outra coisa que você desejar acrescentar que você acredite que vai te auxiliar como por exemplo um pendrive com músicas você pode estar levando também uma caixinha de lenços porque com certeza a gente chora na presença do Senhor e uma dica especial é nesse tempo que você vai passar com o Senhor vista uma roupa leve e separe um lanchinho se você não for associar esse período com o Senhor a um jejum nada impede você estar na presença do Senhor e se alimentar tem muitas pessoas que acreditam que só funciona se estiver em jejum não, isso não é verdade claro que se você estiver em jejum você vai estar ainda mais voltado para as coisas espirituais mas muitas pessoas não conseguem até mesmo fazer um jejum prolongado então você pode começar esse período em jejum e numa determinada hora você já leva um lanche leve para estar se alimentando e continuar o seu tempo na presença do Senhor a terceira dica é fique acordada e atenta normalmente quando vamos passar um período prolongado na presença do Senhor muitas vezes somos tomadas pelo sono por isso tente dormir bem na noite anterior e mais do que isso durante o seu período na presença do Senhor busque mudar de posição andar pelo espaço que você está orar em voz alta sempre fazendo coisas que permitam que o seu corpo esteja sempre alerta muitas mulheres falam comigo que começam a orar e principalmente quando vão orar de joelhos acabam cochilando meu esposo até costuma dizer dormir aos pés de Jesus mas o seu propósito nesse dia com o Senhor não é dormir aos seus pés mas se manter acordada e alerta para desfrutar conscientemente do seu tempo com Deus então faça tudo para que o seu coração e o seu corpo estejam alertas a quarta dica é use esse tempo que você vai passar com o Senhor para fazer várias coisas ou seja, não ficar apenas, vamos supor, orando você vai passar um período de meio dia somente em oração para muitas pessoas isso até pode parecer fácil mas é realmente um pouco desafiador para a maioria de nós e não encare isso como uma derrota faça desse seu meio período com o Senhor um período onde você separa um tempo para orar por você um tempo para orar pelas necessidades dos seus pegue o seu caderno de oração e ore pelos pedidos específicos que estão registrados ali mas também separe o tempo para ler a palavra e meditar fazer um mapeamento de versículos se você não sabe o que é o mapeamento de versículos eu vou deixar esse cardzinho aqui para você observar use esse tempo para fazer o seu Bible Journal use esse tempo para você fazer diversas atividades que te levem a estar na presença do Senhor ouvir o louvor e cantar junto com o louvor você pode também ouvir pequenos trechos de pregação para ser alimentada por aquilo mas principalmente busque você e o seu encontro com o Senhor durante esse período que você vai estar junto com Ele muitas mulheres dizem eu não tenho tempo de fazer o meu Bible Journal eu não tenho tempo de ilustrar a minha Bíblia esse é um tempo que vai ser só seu e do Senhor use para isso e de preferência deixe o seu celular no modo avião você já vai ter avisado em casa a sua família o seu esposo que você vai estar nesse tempo com o Senhor a quinta dica é ore também em voz alta isso não significa você estar, por exemplo gritando a sua oração mas é que normalmente se nós orarmos apenas com o nosso pensamento aquela oração em silêncio como você vai estar em um lugar tranquilo você vai estar sem interrupções a chance de você dormir é muito grande então use esse período que você vai passar também para orações audíveis não precisa você falar alto demais ou gritando não, use sua voz como uma conversa o Senhor está ali com você converse com Ele sente no lugar onde você está e converse com o Senhor expresse em voz audível as coisas que estão em seu coração claro que tem coisas que nós preferimos falar somente entre nós e o Senhor nesse momento os nossos lábios se fecham e apenas o nosso coração e a nossa mente o nosso espírito se comunica com o Senhor mas nesse meio dia que você vai estar na presença do Senhor utilize também da oração em voz alta e para terminar a dica é faça uma lista com todas as coisas que estão te preocupando te estressando te trazendo pesos ao coração para estar apresentando ao Senhor nesse meio período que você vai passar com Ele normalmente durante a oração algumas situações pensamentos ocorrem ao nosso coração nos chamando para orar por eles e o que você deve fazer? registre-os no caderninho que você levou e peça a Deus direções específicas sobre como lidar com essas situações e como você pode agir em relação a elas esse período que você vai estar com o Senhor é para que você coloque e derrame realmente o seu coração na presença dEle e que ali você possa estar realmente buscando tocar o Senhor tocar em suas vestes então que esse meio período que você vai selecionar para estar com o Senhor seja de grande bênção de grande intimidade e que não seja um evento isolado na sua vida claro que com a realidade que nós temos nós não conseguimos fazer isso uma vez por semana nós não conseguimos fazer isso às vezes nem a cada mês mas vamos nos esforçar vamos tentar vamos encaixar esse tipo de programação nas nossas agendas ainda que você não consiga fazer todo mês mas quem sabe a cada dois meses encaixe dê um jeitinho de colocar esse tempo na sua rotina e caso você não consiga como eu falei no começo se você tem bebê pequeno ou alguma outra impossibilidade não se frustre não ache que por não conseguir você não vai ter intimidade com Deus de forma alguma essa é só mais uma forma é mais um caminho de estreitarmos o nosso relacionamento com o Senhor mas tudo o que o Senhor busca são corações que estejam desejosos de estar com Ele de ter tempo com Ele de gastar tempo em sua presença isso é o que realmente conta então se você não tem como tirar meio dia para estar com o Senhor tire os seus 15 minutos tire os seus 10 minutos mas esteja na presença do Senhor eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo e uma novidade agora no mês de junho a partir do dia 1º até o dia 30 nós teremos vídeos todo dia aqui no canal e nós teremos um vídeo com propósito o nosso propósito serão 30 dias de oração pelo teu marido aí você às vezes pode se perguntar ok e por que não 30 dias dele orando por mim eu sempre falo que o nosso trabalhar no nosso casamento depende de nós não nós mulheres mas cada um fazendo a sua parte se eu sempre ficar esperando começar a trabalhar no meu casamento quando meu esposo decidir trabalhar ambos vamos ficar em estado de inércia comece a trabalhar no seu casamento cumpra o seu chamado e deixe que Deus cuide do coração e da mente do seu esposo então eu quero chamar você para estar comigo a partir do dia 1º de junho todos os dias aqui no canal a partir das 10 da manhã eu vou estar liberando um vídeo para você para que nós juntas estejamos 30 dias orando pela vida dos nossos maridos junho é um mês que tem bastante eventos esse ano tem o dia dos namorados que é dia 12 de junho então nós vamos aproveitar esse mês de junho para estarmos na presença do Senhor aquele que é capaz de renovar o nosso casamento aquele que é capaz de reacender aquilo que está parecendo que está adormecido e restaurar casamentos quebrados eu te convido anuncia para as irmãs da sua igreja anuncia para a sua amiga e fala, olha, vamos juntas vamos nos unir juntas nessa campanha de estarmos orando 30 dias pelos nossos maridos e eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas grandes nos nossos casamentos que a paz do Senhor esteja no seu coração não esquece de deixar o teu comentário aqui no vídeo não esquece de avaliar o vídeo com gostei isso é importante para o canal e é importante para mim para saber que você está gostando do que eu tenho apresentado aqui no comentário deixa uma sugestão deixa o que você gostaria de ver aqui no canal eu gosto muito quando vocês interagem comigo dizendo o que vocês esperam do canal que a paz do Senhor esteja no seu coração fica com Deus e nos vemos no dia 1º de junho tchau